Oi gente, estamos aqui em Jardim do Pirão, estamos com o dono da empresa aqui, vamos diretamente para o Ceará amanhã, porque hoje ainda mais, faz 300 quilômetros daqui lá, chegamos agora de São Bento aqui, é aquele camisa amarela que está saindo ali, o Rafael é o dono da empresa aqui, trabalhando na fabricação de pano de prato, a cidade aqui é só de pano de prato e rede. E as planelas ali, aqui é a terra das planelas também. Aqui é a terra das planelas e de pano de prato, e rede, também fabrica rede. Aguardo daqui um dia lá em Jundiana, novos vídeos. Se Deus quiser, gente, vocês se inscrevam no canal aí, dá um like aí, gente, fortalece o seu canal aí, gente, obrigado aí, gente. Olha aí, olha a empresa aqui, gente, olha aí as máquinas aí, da empresa aqui, olha aí onde o pessoal está trabalhando, olha aí, olha as bandejas onde estão os panos de prato. Olha aí a máquina, olha o robô, olha aí. Vocês se inscrevam aí, gente, para ajudar o nosso canal aí, dá uma foto para a gente aí, gente. Obrigado.